O primeiro-ministro designado da Tunísia promete um governo para unir o país, mas essa vai ser uma tarefa muito difícil, já que os ânimos estão ao rubro desde a morte de um líder da oposição há poucas semanas. Ali Larayed pertence à linhadura do partido islamita Enarda e foi nomeado para chefiar o governo depois da demissão de Hamadid Jebali. Vamos começar as consultas com vista à formação de um novo governo que vai servir todos os tunisinos e todas as tunisinas. Jebali demitiu-se depois do partido ter rejeitado a proposta de formar um governo laico até às próximas eleições. O governo formado por movimentos islâmicos e encabeçado pelo Enarda começou a ser ainda mais contestado desde que o líder da oposição, Shokri Bel-Aid, foi assassinado à porta de casa. A nomeação de um elemento da linhadura para chefiar o governo promete inflamar ainda mais os ânimos. A oposição laica diz que pouco ou nada evoluiu no país desde a revolução que deitou abaixo o presidente Ben Ali. A oposição é um elemento da linhadura seismetra que deitou! A oposição é um ano ou nada evoluiu no país Our Maia! A oposição do país da linhadura para chefiar o governo de Leny lassen, E refém do país, mas os84 daemos nos jogos da linhadura丹phonicos e exigência de transformação do mundo. Obrigado.